O Sr. Paulo, que nem conhecia o estampado do Max, que este artista manhã entre o ponto de mar e o seu padre, tem uma famosa canção, como o Santo, que foi anunciada dentro e fora do nosso país. Boa noite, Max. Boa noite. Assim e a todos os pacientes. Max, esta canção é um dos seus maiores égios, não é assim? Agora, se foi. Esta canção foi a que mais ganhou em Portugal e na América. Uma canção cuja letra descreve a riqueza, que ainda no coração tem para oferecer. Exatamente. A praia, a agratura, os cereais e o saboroso nuvo de caracol. Falou-me na América. E tal? A sua estada lá foi muito relevante? Sem dúvida. Não houve um posto de rádio na América que não passasse os meus discos. Então fui à televisão e ao Channel 7, às setas Nações Unidas e o Ceará. A sua estreia na televisão foi em 1957 nos Estados Unidos da América, mesmo antes de atuar na televisão portuguesa. Não é gravado? Sim. Até porque não havia televisão em Portugal. As emissões da FI só foram em 1959. Mas teve outros êxitos e andou em outras partes do mundo. Bom, fui mais beijado que o doze reis do Pedro. Eu não lembro. Andei pelo Canadá, Brasil, Argentina, Venezuela, Austrália, África do Sul, sei lá. Até que andei a bordo de navios. Quando voltei a Portugal tive outro grande sucesso. Já sei. Foi a célebre cansar uma branca, não foi? Não, não foi. Omba branca, omba branca, já não me doa. Naquela terra de estanto, toda a mulher da lua. Omba branca, omba branca, já perdi o doa. Naquela terra de estanto, toda a mulher da lua. Foi criança e até descanso, porque até também casia. E eram longos os meus olhos, quando a noite adorcia. Vinha o barco dos países, e o sorrinho era meu chão. Traziam roupas turistas, às crianças dos países. Traziam roupas turistas, às crianças dos países. Hoje mais tarde, a bebê. Provoas de outra cidade, cantem meu amor, ouvem. Porque sentem a saudade. Saudades do meu lugar, do que em grande amor da vida. Desse instante a aproximar, estando do meu lugar. À chegada é a pavida, omba branca, omba branca. Já perdi o do meu lugar. Naquela terra de estanto, toda a mulher da lua. Omba branca, omba branca, omba branca. Já perdi o do meu lugar. Naquela terra de estanto, toda a mulher da lua. Omba branca, omba branca, omba branca. Omba branca, omba branca. Omba branca, omba branca. Já perdi o do meu lugar. Naquela terra de estanto, toda a mulher da lua. Omba branca, omba branca. Já perdi o do meu lugar. Naquela terra de estanto, toda a mulher da lua. Omba branca, omba branca. Omba branca, omba branca.